Bora pra aquela partida em serenidade total agora, né? Cada um num lado, hein? Tem uma VCS ali. Tá descendo? Tá descendo? Já era? Tô indo. Tá descendo? Olha o cara bem bravo aí. Tô com as duas balas. 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 Tem bala de AR 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 Correu? Só Vamos lá. O cara é maluco? Tem cara aí? Vamos lá. Ah, me derrubou, mano. Eu dei um capão nela, mano. Ela tá relando também. Pega atrás da árvore. Aí, me ajuda. Ah, tem mais um. Tem um cara nas costas. Boa, meu garoto. Ai, para, Matheus. Viada. Não, Matheus. Eita, porra. Toma seu corno. Corno, velho. Pegou, né? Tá vindo parceira. Nossa, que capa, moço. Já foi. já era outro oi 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 Olha ele lá paradinha É o barril É o barril Matou? Nossa, porra, respeita, mano Cleiton Tem gelo ali Pega ali, eu não consigo pegar Vou jogar um bagulho Pega lá Respeita, seu veado Olha o cara lá em cima Ela estava no airdrop Olha ele lá Olha ele tirando Olha o capão Matei um que estava nas costas Fraguei ele já Hãããããã'tei Tenta, cachorro! Aí, ó, mano. Aquela partida pra confirmar, meu parceiro.